Então, aqui vocês fazem cerimônia quando o pai abandona o corpo? Aí eles responderam, algum tipo de cerimônia tem. Então, nessa cerimônia, ele tinha que abandonar, perdão, que alimentar os brahmanas. Então, Vila Mangala Thakura fez várias preparações, assim como a Dua Itacharya. Ele também fez a cerimônia de estrada do seu pai, a Dua Itacharya fez a cerimônia de estrada do seu pai. E aí ele chamou todos os brahmanas, os brahmanas vieram. E aí a Dua Itacharya, ele chamou o Haridasa Thakura. E aí a Dua Itacharya deu o primeiro prato para Haridasa Thakura. E todos os brahmanas ficaram com muita raiva, porque os brahmanas eram muito orgulhosos. Tinham tanto ego, eles disseram, ó, todos nós somos brahmanas. Na bengala, vários títulos para os brahmanas. Upadhyaya, Gangopadhyaya, Chakravati, Benadhi. Esses tipos de brahmanas. Então, todos os brahmanas estavam pensando, nós somos os melhores. Nós somos muito respeitáveis. E a Dua Itacharya deu o primeiro pedaço de prato, o primeiro prato para Haridasa Thakura. Então, os brahmanas estavam pensando. Então, os brahmanas estavam esperando, tinham expectativa. A Dua Itacharya vai dar o primeiro prato para mim, de acordo com as regras de regulações. A melhor pessoa recebe o prato. Mas a Dua Itacharya não deu o primeiro prato para nenhum brahmana. Ele deu o primeiro prato para Haridasa Thakura. Que nasceu na família muçulmana. E aí, todos os brahmanas ficaram com muita raiva. Falou, ó, ele está nos insultando. Você nos chamou até aqui para tomar praçada, mas não deu o primeiro prato para nós. Nós somos brahmanas. Você deu para esse muçulmano, Haridasa Thakura. E aí, todos os brahmanas ficaram muito chateados e saíram dali. Haridasa Thakura, muito mediamente, disse a Dua Itacharya. Por que você deu para mim esse primeiro prato? Eu sou uma pessoa de casta baixa. Por que você me deu isso? Aí, a Dua Itacharya falou, não se preocupe. A Dua Itacharya disse, Haridasa, se você aceitar esse primeiro prato da minha cerimônia ritualística do meu pai, isso equivale a milhões de brahmanas. O Simad Bhagavatam dá evidência. Aquele que canta os santos nomes, ele é mais elevado que que todos os Samaved Brahmanas. Vocês conhecem o Samaved Brahmanas? São os brahmanas mais elevados. Chaitanya Mahaprabhu nasceu em que tipo de brahma, né? O pai dele era Jaganatha Mishra. Então, Chaitanya Mahaprabhu era um brahma na Mishra. Mas a Dua Itacharya disse, Ei, Haridasa, Se você receber essa Mahaprasada, significa que eu alimentei milhões de brahmanas. O Simad Bhagavatam dá evidência. Porque o Haridasa Thakura, ele canta o Shuddha Nama. E então, retornando ao assunto, todos os brahmanas haviam deixado o local da casa de Adwaita Acharya. Eles não comeram nada. Mas quando eles chegaram em casa, eles ficaram muito doentes. uma diarreia muito forte. Vocês entendem diarreia? Mas se eles não comeram nada, como é possível que eles contraíssem essa diarreia? Eles estavam prestes a morrer. Vomitando, defecando. Todos prestes, à beira da morte, prestes a morrer. E alguém disse a Adwaita Acharya. E Adwaita Acharya falou, Ei, brahmanas, venham novamente à minha casa e aceitem Mahaprasada. Senão, todos vocês irão morrer. E todos os brahmanas retornaram à casa de Adwaita Acharya. E aceitaram Mahaprasada. Isso significa que Adwaita Acharya estabeleceu essa filosofia. Quem é mais elevado? Apenas por nascer numa família bramínica, não se faz um brahmana. Só colocar o cordão sagrado? Vocês têm ou não um cordão sagrado? E vocês estão pensando, eu sou um brahmana, eu tenho o cordão sagrado, mas não canto a Gaitri Mantra, nada. Vocês cantam o Gaitri Mantra? Tem que cantar de manhã, meio-dia e à noite. Então, alguns ficam muito orgulhosos. Eu sou um brahmana, mas não coloco o cordão sagrado, não canto a Gaitri Mantra, não canto Gaitri. São como animais. Se você tiver o cordão sagrado, você tem que todo dia cantar o Gaitri. Então, a Devota perguntou, mas as mulheres não têm cordão sagrado. Aí o Gurudeva falou, então você é uma bramani. Eles são brámanas e você é bramani. porque os brahmanas não dão o cordão sagrado para as mulheres. Se elas quiserem pegar de qualquer jeito, é outra história. se você tomar o remédio à força sem a prescrição médica, você vai ter um problema ou não vai? Então, voltando ao assunto, a Devota está perguntando por que as mulheres não podem ter cordão sagrado. e o Gurudeva disse, então, voltando ao assunto. Viu Mamangala Thakura? Ele fez muitos tipos de preparações, cozinhou. E ele tinha que alimentar os brahmanas. Mas, antes de alimentar os brahmanas, Viva Mamangala Thakura, pegou toda aquela comida e foi levar para Chintamani. E estava correndo. E a esposa dele saiu correndo atrás dele e falou, o que você está fazendo? Você não alimentou os brahmanas nem nada. E ele falou, não, 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 está na minha hora. Eu tenho que sair para ouvir Harikata. ele não alimentou os brahmanas. E ele saiu correndo, correndo. E aí, a esposa dele foi correndo atrás dele também. Ei, não vai não. Essa é a cultura védica. mas viu a Mangala Thakura estava indo. E ele estava levando praçada na gantia dele. Os brahmanas usam essa trouxa. se você vir um brahmana, a natureza deles é sempre de levar uma gantia. se você for a Índia, os brahmanas sempre levam essa gantia pendurada aí. esse pano, né, essa gantia. Geralmente, os brahmanas mantêm a gantia aqui no ombro, nas costas. Então, viu a Mangala Thakura estava indo, mas aí a sua esposa disse, ele nem se importou. E aí, veio uma grande tempestade. E aí, ele saiu correndo e a sua esposa caiu. E uma serpente a picou e ela abandonou o corpo. E o corpo dela foi rolando, rolando na grama, no chão e chegou até o rio, até a beira do rio. E viu a Mangala Thakura e nem se virou pra trás pra ver isso. Ele estava indo, E ele viu, ele viu o rio muito cheio por causa da tempestade. E ele pensou como atravessar esse rio. E aí, ele viu um tronco e com uma mão ele segurou o tronco e com a outra ele foi remando com a mão e atravessou o rio. mas naquele momento Tintamani ela fechou a porta por causa da chuva e como que ele iria entrar até entrar na casa dele. e aí ele viu uma corda e aí ele segurou aquela corda e foi lá e se jogou e caiu na frente da porta de Tintamani. e aí ela abriu a porta e falou e viu a Mangla Takura ontem você disse que hoje seria a cerimônia de estrada do seu pai o que você está fazendo aqui? E aí ele falou ah, eu só me lembrei de você e eu trouxe essa comida muito boa para você aceite e aí Tintamani apenas disse uma palavra por que você está apegado a este corpo? se você se apegar a Krishna a sua vida será bem sucedida então a mente dele mudou completamente ao ouvir essas palavras e viu a Mangla Takura foi até Brindavana apenas uma palavra ela usou apenas essas palavrinhas essa frase por que você está apegado a este corpo e não a Krishna? e viu a Mangla Takura prosseguiu para Brindavana para ir encontrar com Krishna porque Tintamani disse como você atravessou esse rio? e viu a Mangla Takura disse eu viro um tronco mas não era um tronco o que era? era o corpo morto de sua esposa vocês entendem? e o que era aquela corda? não era uma corda não era uma cobra e ele segurou naquela cobra e pulou então voltando ao assunto ele prosseguiu até Brindavana no caminho ele foi andando andando america america to america Obrigado. Eles estão conversando sobre um lugar que tem uma ponte, é muito frio, lugar de peregrinação, Alasca. Afeganistão, Paquistão, 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 Índia e vamos para a Avenida Árbana. Estão falando de onde eles estão até a Avenida Árbana Pé. Aí acho que o Gurudev falou cem anos andando, não entende muito bem. O que é impossível pode ser possível. Então você vai andando. Andando. Esse é o sem noção. Ele vai andando. Ele vai andando. O devoto vai. E aí a devota falou, eu não. Por que não eu? Aí o Gurudev falou. Ela está sempre se comparando. Por que não eu? Ele vai andando. Ele está ingerindo algo. Ele está escravidando. Quem tem amor é louco. Isso é bom ou não? Então, sobre o que eu estava dizendo? Então, Viva Mangalabagla estava... Takula estava seguindo até Brinduco. E aí ele viu uma noiva recém-casada. E ela estava tirando água do poço. E Viva Mangalabagla estava com muita sede. Ele também queria água. Ele pediu e ela lhe deu água. Mas os olhos dele ficaram intoxicados com a beleza daquela mulher. E ele ficou pensando Oh, meu Deus! Por que novamente meus olhos estão atraídos pelas mulheres? E aí ele pediu aquela moça Por favor, me dê seu grampo de cabelo. E ela era muito simples. Ela deu o grampo de cabelo. Talvez ela pensou Ah, talvez ele tenha um espinho no pé, esse sado. Mas, Viva Mangalabagla furou seus olhos com aquele grampo e muito sangue ficou saindo e ele ficou cego. e ele seguiu em direção a brindar água. Mas como ir agora? Agora ele estava cego. Aí o próprio Krishna em pessoa pegou a mãozinha, pegou a mão dele e viu a Mangalatakura e perguntou Qual é seu nome? E Krishna é muito argiloso. Ele falou Meu nome é Kanya Krishna é muito esperto. Kanya significa Krishna mas viu a Mangalatakura e pensou Ah, deve ser um menino comum aí. E aí ele falou O que você está fazendo aqui? Krishna disse Ah, eu pastoreio as vacas e aqueles que se desviam do caminho eu ajudo eles e guiam eles porque algumas pessoas vão para o caminho de Guiana, de Karma alguns vão para o caminho de Guiana, de Yoga e eu os ajudo como retornar a Bhakti-Marga o caminho de Bhakti sem praticar Bhakti ninguém pode chegar até Krishna Vocês aprendem esse verso ou não? Vocês conhecem ou não? Do 11º canto A conversa entre Krishna e Udhava Udhava-Sambhá É muito muito bom A conversa entre Krishna A conversa entre Krishna e o que você está fazendo a Bhakti 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 Se você praticar Bhakti você pode diretamente ter o Dhasana do Senhor As pessoas vão por diferentes caminhos Mas só há na verdade um caminho para se atingir o Senhor que é Bhakti E vocês são afortunados sortudos porque vocês estão nessa linha Vocês entendem? Muitas pessoas vão para o caminho de Ghyana Yoga Tapássia Mas vocês entendem? Mas aqueles que vão no caminho de Bhakti Bhakti são afortunados Você é afortunado então voltando viu Bhamangla Thakura Ele pensou de maneira simples Ele disse Eu ajudo as pessoas Então aqueles que vão por Karma Marga Ghyana Marga Eu os trago até o caminho de Bhakti Era isso que Krishna queria dizer Então Krishna e Vila Mangala Thakura Andaram Andaram E Krishna perguntou a Vila Mangala Thakura Ei Vila Mangala Eu ouvi dizer que você nasceu numa elevada família de Brahmanas é muito erudito Por favor glorifique Krishna E aí Vila Mangala Thakura Recitou muitos eslokas Mahaprabhu quando estava viajando pelo sul da Índia ele trouxe dois livros um é o Brahma Sahita Granta e o outro é o Krishna Karnamita o Brahma Sahita Brahma Sahita Brahma tem Tathwa Siddhanta e o Krishna Karnamita tem Rasa Siddhanta Todos devem ler dois livros Tathwa Siddhanta e Granta Siddhanta Tathwa Siddhanta Brahma Sahita e Rasa Siddhanta Krishna Karnamita Mahaprabhu diz todos devem ler e recitar esses eslokas Contra Krasilami even we have to read not read todos devem não só ler como também memorizar então voltando Krishna ficou todo feliz quando viu a Mangla Thakura recitou esses versos e glorificou sobre Krishna isso deu muito isso deu muito ananda para os ouvidos de Krishna por isso o nome desse granta é Krishna Karna Amrita Karna significa ouvido e Amrita significa néctar então é um néctar doce para os ouvidos entrando nos ouvidos de Krishna então por isso o nome desse livro é Krishna Karna Amrita então voltando Viva Mangla Thakura já estava quase chegando em Brindavana mas Krishna é muito espertinho ele abandonou sua mão e desapareceu e aí quando Krishna soltou a mão dele viu a Mangla Thakura ele compreendeu ó esse rapaz não é ordinário não ele é Krishna e aí ele recitou um verso Ei Krishna talvez você possa sair largar a minha mão mas você não pode sair do meu coração se você sair do meu coração eu vou pensar que você é muito poderoso porque você está sempre no meu coração então viu a Mangla Thakura recitou também o outro verso viu a Mangla Thakura ele compôs esse verso esses oito versos que glorificam sobre Krishna vocês já leram ou não? qual você leu? fala eu não sei falar mas aprenda então eu vou achar que você é muito poderoso que você não vai poder sair do meu coração você pode até sair da minha mão mas não do meu coração e eu vou te dar punição mas que castigo você vai me dar vou te colocar na prisão mas Krishna afentou aonde? vou te colocar numa masmorra muito escura vocês entendem isso? tipo uma masmorra onde você não consegue ver nada te coloca num lugarzinho pequeno talvez só uma janelinha muito longe e você fica lá você só consegue respirar e esse local é completamente escuro e mosquito daí lá então viu a mão da tá ela disse eu vou te colocar nessa masmorra mas aonde? no meu irdoi a masmorra do meu coração meu coração é como uma masmorra e aí Krishna disse eu vi uma mangala e quando que eu vou conseguir libertação? quando que você vai me soltar? milhões e milhões de eras de Brahma podem se passar e eu não vou te soltar sempre você vai ficar no meu coração muito lindo isso esses loucas aprendam então viu a mangala tá Krishna 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 falou a ele ei peça uma benção eu quero pelo menos uma vez ter o seu dasana ai Krishna deu o dasana a ele e ai de novo ele fechou seus olhos e falou eu não quero mais ver nada porque se você tiver o dasana do senhor você não vai ter desejo de ver mais nada porque essa bela forma de Krishna govinda darshan de Se você quiser desfrutar com os seus membros familiares, então eu te dou uma instrução muito boa. Não vá amatura. Se você for amatura, não vá à Brindavana. Se você for à Brindavana, não vá ao Rio de Agu. Se você for ao Djamuna, não vá ao Keshigata. E se você for ao Keshigata, não vá ao Templo de Govinda. E se você for ao Templo de Govinda-Deva, não tenha o Dashna de Govinda. Se você vir a bela face dele, você vai perder tudo. Vocês já viram Govinda-Deva ou não? Em Brindavana, não? Você não foi a Brindavana. E você não teve o Dashna de Govinda-Deva em Brindavana? Por isso eu digo que você é pagao. Você é pagao, hein, sem noção. Por que você não teve o Dashna de Govinda? Govinda, Govinda, Govinda e Madana-Mogu. Você tem que ter o Dashna dessas três Deidades de Govinda. Govinda, Govinda, Govinda e Madana-Mogu. Govinda e Govinda e Madana-Mogu. Então, o Theba estava falando que a original está em Jaipur. E ele falou, ah, mas primeiro tem a de Vrindavana. Se você for a Vrindavana, tem que ter o Darsana de três deidades. De Madana Mohan você teve ou não teve o Darsana? Você não teve o Darsana de Madana Mohan? Você não fez Parikrama com a gente? Você ainda não foi para a Vrindavana. Você não fez o Vrindavana Parikrama com a gente? Tem certeza? O devoto está dizendo que só visitou Vrindavana, mas que nunca fez o Parikrama com o Guru Deva. Aí o Guru Deva falou, seja Parikrama ou não, de qualquer maneira vá a Vrindavana e tenha o Darsana de três deidades. Madana Mohan, Govinda e Gopinata. Se você for a Vrindavana, você tem que ir a três templos. E Radharamana. E também faça o Parikrama de Radharam Damodara. E também a Shila de Giriraj Govardhano está lá. Na verdade, essa é a Pratikura Shila, porque a Shila original está em Karoli. Porque a Madana Mohan está em Karoli. A Govinda Deva agora está em Jaipu. A Govinda Deva original e a Madana Mohan original. Então, voltando... O que eu estava falando? Então, não vá à Vrindava. E se você for, não tenha o Darsana de Govinda. Porque ela tem a forma muito bela. Se você tiver o Darsana de Govinda, novamente você não irá voltar. Para Miami. Tudo bem? Então, significa que você tem que ir. Vocês entendem? Não vá significa o quê? Vá. Não coma significa coma. Dois negativos fazem um positivo. Não comer. Ok. Então, voltando... Então, terminando a vida de Bilamangla Thakura... Por sete anos... Por sete anos... Por sete anos... Então, eu não entendi muito bem. Parece que ele falou que ele ficou por setecentos anos em Vrindava na próxima Kali Adan. Bilamangla Thakura ficou lá. Está escrito no Sassu. Ele ficou lá setecentos anos. Então, ele é o perfeito Sadaka. Então, ele é o perfeito Sadaka. Então, o que é Sadaka? Quem é Siddha? Quem é Siddha? Agora, é nove e meia. Vamos terminar. Disse que nove e cinquenta tem que terminar. Perdão. Enfim, ele falou que já passou do tempo. E amanhã, eu vou perguntar sobre a vida de Bilamangla Thakura. Isso é muito doce. Vocês sabem ou não? Então, eu vou esperar acabar o vídeo para ver se eu consigo voltar e traduzir os primeiros quinze minutos que eu não traduzi ainda, que já tinham passado. E amanhã, eu vou falar sobre a vida de Bilamangla. E amanhã, eu vou falar sobre a vida de Bilamangla. E amanhã, eu vou falar sobre a vida de Bilamangla. Amém. 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 E também, especialmente, eu presto meus andavais para nós, a Xumarana e Didi. Eu apenas gostaria de falar algumas palavrinhas, não muito. E aí você, vem aqui, está fazendo o quê? Por favor, sente-se e ouça Harikata, por favor. Sobre o quê eu devo falar? Aí, os devoção pediu para ele falar sobre sadhana, sobre diferentes tipos de sadhana. Diferentes tipos de sadhana. Ok, então... Quem é sadaka e quem é sida? Quem é chamado sadaka? Quem está praticando o serviço devocional ao Senhor? Ele é chamado sadhana. Aquele que... Baitana e sadhana ao Senhor é chamado de sadhana. Baitana e sadhana ao Senhor é chamado de sadhana. Então... Quem é sadaka? Shilabishanat Chakravat Takura explica que Viva Mangala Takura. Quem é o Sadaka? Viva Mangala Takura. Ele é o Sadaka, Viva Mangala Takura. Por que o nome dele está aparecendo como exemplo de Sadaka? O Guru deve estar tentando se lembrar dos loucas. O Sadaka, Upanaratayu. Significa que Rati, por Krishna, se manifesta no coração. Mas alguns impedimentos vêm no coração. E a pessoa ainda não consegue ter o Dashana do Senhor. Esse é o Sadaka. Esse é o Sadaka. Cadê o Slowka? Está no Bhaktasama e está sendo vindo. Estimando a moto. Então, ele é chamado Eu sou uma impostora, uma façante Eu não sou ninguém, ele está brincando Eu sou um mosquito que fica perto do sábado chupando sangue E o Deus falou o que acontece? De quem tem sangue, o mosquito chupa É bom ou não é? Você tem sangue, isso é bom O mosquito não morde a madeira nem nada Então, voltando ao assunto Bilba Mangla Tácora Ele é qualificado Para ter o Dashna do Senhor Por essa razão Nós discutimos a vida de Bilba Mangla Tácora Ele nasceu aonde? Você nasceu aonde? Você nasceu aonde? Angola Cabrindavana? Eu falei Eu falei Viva Mangla Tácora Nasceu Nasceu no sul da Índia Nas margens do rio Deixa eu ouvir aqui Krishna Vina Krishna Vina Ele nasceu nessa família muito elevada de Brahmanas Então, primeiro ouçam a vida de Bilba Mangla Tácora Então, primeiro ouçam a vida de Bilba Mangla Tácora Ele era muito erudito E também era um Rassika Vashnava E também era um Rassika Vashnava Certo dia Um amigo dele Disse-lhe Sobre uma mulher Chintamani Ela vivia do outro lado do rio Krishna Vena E na verdade Essa jovem Era muito erudita Alguns dizem que ela era uma prostituta Mas isso não é verdade Alguns dizem que ela era prostituta Mas ela não era Ela estava tão absorta em seu sadhana e vagina E ela falava um belíssimo Harikatha E todos ficavam intoxicados com o Harikatha E ela expressava sentimentos e babas muito belamente Então Quando Bilba Mangla Tácora Ouviu sobre ela Sobre as glórias do seu Harikatha Bilba Mangla Tácora Ele foi Até lá E ele também era um Vashnava muito Rassika E ele ficou muito intoxicado com o Harikatha Então todos os dias Ele costumava ir Ouviram o Harikatha Ouviram o Harikatha dela E aí Dessa forma Passaram-se alguns anos E o pai de Bilba Mangla Tácora abandonou o corpo Quando Bilba Mangla Tácora perdeu o pai De acordo com a cultura védica Você tem que fazer uma cerimônia ritualística É que a cerimônia é de estrada A partir daqui Eu já tava traduzindo Harikrishna Vamos lá Sinal Segura Ok